Tem aonde? Tem aonde? Aqui tem, rapaziada. Estou perdida que seguem ter o tail. Literalmente. Não estou vendo ninguém. Ah, minhas costas no vermelho. Segura, segura, segura. Os dois, os dois, os dois comigo. Eu vou morrer. Segura, segura. Está no vermelho, vermelho? Atrás, atrás. De onde a gente começou? Comente, então. Comente, então. Ah, estou pegando! Meu Deus, minha sensação está muito alta. Galera, estou pegando muito. Foi no soco. Eu puxei o... Acabou a tua arma, irmão? Meu Deus! Meu Deus, eu errei o rodo todo aqui, cara. É um porto mais energético. O tank de guerra do cara, hein, meu irmão? É um porto mais... Está muito legal!